Música De julho a novembro deste ano, o setor agropecuário já contratou quase 70 bilhões de reais do crédito rural disponível para a safra 2014-2015. Esse montante equivale a 44% do total de recursos disponibilizados pelo Ministério da Agricultura para investimentos, custeio e comercialização no setor, que somam mais de 156 bilhões de reais. Segundo o Ministério, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns está entre os que mais tiveram recursos contratados para investimentos até agora. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música